Carol, como é que o cachorro faz? E o gatinho? E a vaca? E a cobra? Ai, amiga! Eu vou escrever saudade num tijolo Vou jogar na sua cabeça Pra você ver como é que saudade dói Eu não acredito que você comeu meu batom Porque é de comer Ele não é de comer É de passar É de passar Tem alguma coisa no armário No armário? É Porque não tem nada, é no alguém Ai, meu Deus! Pega a pistola! Como tolar alguém no WhatsApp? Você começa a gravar um aula Aí você vai diminuindo a voz até ficar bem baixinho Aí no finalzinho você faz Yeah! Hey, okay, okay I won't try to do this dance now Just drawing that beat Just drawing that beat Okay O que é isso? Microfone Você quer ter um irmãozinho ou uma irmãzinha? Uma piscina Me dê sabedoria Me dê sabedoria Para eu estudar Para eu estudar não Estudar sim Estudar não Porque nós não queremos estudar O que você tirou na prova? Um e meio Nossa, que burro, hein? E você? Eu? 1,7 Nossa! Traz uma medalha pra esse Einstein aqui Porque ele tá arrasando Tá frio? A turma reclama Tá calor? A turma reclama também Ô, Deus! Cancela o mundo aí Que eu acho que a galera não tá gostando muito, não Minha mãe É minha mãe Tinha É minha Fala a boca, Tami E aí, gente.